Ovelhinho jogou um, jogou o knick-knack Com o dedo é o knick-knack, patiwack Deu o osso ao cão e pra casa foi rolando Ovelhinho jogou dois, jogou o knick-knack Com o sapato é o knick-knack, patiwack Deu o osso ao cão e pra casa foi rolando Ovelhinho jogou três, jogou o knick-knack Com o joelho é o knick-knack, patiwack Deu o osso ao cão e pra casa foi rolando Ovelhinho jogou quatro, jogou o knick-knack Numa porta é o knick-knack, patiwack Deu o osso ao cão e pra casa foi rolando Ovelhinho jogou cinco, jogou o knick-knack Com o meia é o knick-knack, patiwack Deu o osso ao cão e pra casa foi rolando Ovelhinho jogou seis, jogou o knick-knack Com os meus pais é o knick-knack, patiwack Deu o osso ao cão e pra casa foi rolando Ovelhinho jogou sete, jogou o knick-knack Lá no céu é o knick-knack, patiwack Deu o osso ao cão e pra casa foi rolando Ovelhinho jogou oito, jogou o knick-knack Ao portão é o knick-knack, patiwack Deu o osso ao cão e pra casa foi rolando Ovelhinho jogou nove, jogou o knick-knack Na espinha é o knick-knack, patiwack Deu o osso ao cão e pra casa foi rolando Ovelhinho jogou dez, jogou o knick-knack Mais uma vez é o knick-knack, patiwack Deu o osso ao cão e pra casa foi rolando Ovelhinho jogou o knick-knack Ovelhinho jogou o knick-knack Ovelhinho jogou o knick-knack Obrigado.